De volta com a Pulseira de Prata desta sexta-feira, já vamos direto fazer contato com a CBN Campo Grande porque dois homens foram presos e... desculpa, tô passando errado aqui. Ô Eduardo, desculpa que acabou errando o meu TP aqui. Muito boa tarde, por favor, quais são os destaques aí da capital aí nesta sexta-feira? Boa tarde novamente. Boa tarde, Israel, boa tarde aos nossos amigos do Pulseira de Prata. Por exemplo, a equipe da Força Tática de Corumbá recebeu uma informação anônima de um movimento atípico no distrito de Albuquerque, onde um indivíduo estaria carregando um barco de alumínio com fardo da cor preta. A equipe, então, se deslocou até o local, que após buscas pela mata, ela reforçou que os cuidados observados com o criminoso, ao longo de uma longa espera, localizou um barco atracado em um porto com uma lona preta, coberto por uma mercadoria que, por volta das 22 horas, foi abordada pelos policiais. Essa mercadoria tinha mochilas e uma bolsa de viagem que carregava 20 tabletes de cocaína e 6 de maconha. O autor, de 44 anos, foi encontrado escondido à beira do rio, entre a mata ciliar, e não soube explicar o porquê que estava no local, Israel. O que não é surpreendente para ninguém quando a polícia acaba atacando por aí. Ainda durante as buscas pela área, a equipe entrou em contato com o proprietário do barco que alugava fazendo esses tipos de serviço, que logo explicou que não teria envolvimento com o caso. Na delegacia, o autor afirmou que receberia 3 mil reais para cuidar do barco durante a noite. Foi apreendida uma quantia de 130 quilos de cocaína e 3,5 quilos de maconha.